Ainda na Paraíba, a presidenta Dilma Rousseff vai entregar quase 2 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida. 7.800 pessoas de Campina Grande vão ser atendidas. O investimento é de 91 milhões de reais. O Minha Casa Minha Vida contratou desde 2009 3.960.000 unidades habitacionais em 5.338 municípios. 8 milhões de pessoas já foram beneficiadas.